Hoje eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço para limpar as peças de violão Isso vai servir também pra quando você tá fazendo uma passagem difícil em um acompanhamento Isso é, eu vou mostrar pra você como é que eu limpo uma passagem técnica Aliás, uma dificuldade técnica minha Eu uso o que você tá vendo aqui na tela, essa sequência de metrônomo Eu uso ela como referência E geralmente eu pego ali mais ou menos 8 pontos pra estudar uma parte específica Então eu tava com dificuldade, eu tô tocando uma música aqui do garoto, se chama Enigma Esse é o começo da música E eu tô tendo dificuldade pra conectar uma... Fazer essa passagem de dedo aqui, tirar o dedo 3 do dó aqui E descer ele sem tirar o 2 Então eu vou dar um exemplo assim, eu vou colocar no 72 e fazer uma progressão até o 92 Eu sempre toco duas notas por tempo Por que eu vou tocar duas notas por tempo? Porque duas e não quatro notas por tempo, né? Duas notas a cada batida do metrônomo Porque assim você fica mais próximo das batidas do metrônomo E a sua referência rítmica é maior A sua precisão rítmica vai ser muito maior assim, tá? Se eu fizer quatro, mesmo que eu ponha o metrônomo mais lento que isso e fizer quatro Eu fico muito longe de cada batida do metrônomo Então a minha imprecisão vai sobressair mais Então estude sempre duas batidas por tempo Não é toda música que você vai começar do 72 ao 92 Nesse caso, que a música é lenta, eu coloquei ela já bem mais lenta Então, ó, o metrônomo tá aqui Eu vou tocar Tá, 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 tá Ó E já tá... Eu tô achando até que tá rápido Então, vendo que tá rápido, eu posso até baixar mais Pode fazer até pegar três, quatro pontos a menos aí do metrônomo e fazer Só que eu vou fazer do 72 Pra vocês verem mais ou menos como eu processo Mas eu teria que tá fazendo mais lento ainda, tá, ó Então eu não preciso fazer isso daqui, ó Porque isso aqui eu já tô conseguindo fazer limpinho Então eu tenho que pegar só essa parte difícil, ó Porque essa passagem Do dedo 3 que eu tenho dificuldade, ó E eu vou repetindo Nesse padrão, aí, ó Faz umas 10 vezes, entendeu? Certinho Na hora que você tá fazendo, fez 10 vezes certo Aí você sobe Então eu vou subir, ó Fui pro próximo aqui do metrônomo Certo? Vocês estão vendo aí qual que é? 76 Assim, já deu pra sacar qual é que é, né? 76 agora Faço a mesma coisa, ó Sempre buscando a maior precisão possível Ó Então eu tenho que tá conseguindo fazer uma precisão Quase 100% Certo, entendeu? Não pode tá mascando o som Pra eu andar pra frente Então é esse tipo de coisa que você tem que tomar cuidado Porque a ansiedade atrapalha Então depois de fazer 10 vezes certo Fui pro 80 Mas já tá mais fácil, ó Mas olha 80 tá difícil Porque eu não treinei bem no 76 Tá? Eu não preciso ficar tocando tudo Porque daí o vídeo vai ficar muito longo Mas você entendeu O processo Eu pego 8 pontos Então eu fico estudando isso E é lógico Não é num dia que você vai resolver isso daí Você faz isso aí num dia Faz num outro também E o ideal Quando você pega uma música muito difícil Por exemplo, a desvairada do garoto Sabe aquela música? Essa música é muito difícil Então vamos dizer que eu quero tocar lá em cima Muito rápido Eu não vou fazer uma progressão já Do baixo pro rápido no primeiro dia Vai ser um processo de meses Talvez semanas, né? Mas então você faz Vai separando por partes Mas isso dá muito lento Então essa aqui Talvez eu poderia até colocar 72 Mesmo que ela é em 3, né? 1, 2, 3, 1 1, 2, 3, 1 Eu vou estudar duas notas por tempo Tá? Ó Tica, tica, taca Muito lento, né? Mas você viu que eu toquei o A inteiro, né? Depois eu só mudo o final do primeiro A Mas você viu que eu toquei todas as notas certas Precisas Na verdade, não toquei o A inteiro não, né? Falta aquela passagem, né? Essa parte é muito difícil Eu pegaria ela e faria a progressão só nela Então, por exemplo Nesse estudo do desvairada Eu estudaria um dia só o A Faria a progressão do 72 ao 92 Por uma semana Depois eu vou subir Eu ponho, por exemplo, do... Sei lá, do 92 ao 120 Sabe? Eu tenho que sentir Porque você tem que sacar uma coisa Se eu colocar aqui no 92 Que vai ser onde eu vou chegar Eu tenho que estar conseguindo tocar Então vou fazer um teste aqui Vamos ver se eu poderia subir, ó Tá vendo? Errei pouco, né? O que que é isso? Quer dizer Se eu errar pouco E eu fizer a progressão Eu vou conseguir tocar Na hora de chegar aí, né? É que essa música eu já estudei, né? Então eu vou conseguir fazer ela no 92 Mas você tem que dizer Se você tá indo rápido demais ou não Tá? Então fica espertinho nisso daí A ansiedade que vai acabar com a sua progressão Tá? Então o estudar lento Que os professores falam É isso É estudar certo Porque você vai fazer o certo, né? Você vai tocar bem Uma música muito bem Quando você repetir ela muitas vezes Certo Tocando limpo É assim que você vai limpar o som Não tem jeito Você vai fazer muitas vezes repetições Então tocar limpo É nada mais que tocar muitas vezes limpo E o que que acontece com a gente? A gente fica repetindo errado A gente fica repetindo Não aquele errado assim Tudo errado Mas aquela sujeirinha, sabe? A gente não para e acerta ela Às vezes a gente é sempre naquela mesma parte A gente não para e vai lá consertar ela Não A gente deixa e vai estudando o resto da música Então isso se chama ansiedade E isso acaba com o nosso estudo O vídeo ficou um pouco grande Mas não tem jeito Eu tenho que demonstrar para vocês O jeito mais correto E enfiar na cabeça de vocês O como estudar É dessa forma Não tem outro jeito Isso vai valer para baixaria Para frase Para improviso Improviso assim, né? Você cria alguma coisa E depois vai tentar colocar isso Tecnicamente ali Limpo Vai funcionar É assim que limpa o som E é assim esse processo que eu uso Meu nome é José Miranda Se inscreve no canal Para você não perder mais conteúdo como esse Tá bom? Beleza? Bons estudos! Bons estudos! Bons estudos! Bons estudos! Bons estudos! Obrigado.